Um rasgo debaixo do braço. A fim do paladarinho usa isso porque quando ele levanta os braços, a roupa deve se manter no lugar. Numa roupa comum, numa camisa, num perno, quando qualquer pessoa levanta o braço, a roupa sai toda de posição. Então, teatralmente, costuma-se fazer um rasgo debaixo do braço, que é o levantar do mesmo, a roupa permaneça no lugar. Nem sempre todo mundo faz isso. E será feito principalmente na bateria porque, muitas vezes, os instrumentistas levantam seus braços para que seus instrumentos apareçam mais em evidência e seu som consiga maior efeito. Música 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 Vamos agora a um contato com a repórter Ana Maria Badaró. Vê de Mochete, pé de passagem. Nós estamos aqui na apoteose com o secretário. Ok, Ana Maria Badaró. É, realmente, não existe culpa nisso, eu não sei de que quando esse maravilhoso zamboto foi projetado, esqueceram-se de colocar nele uma previsão, não apenas da colocação de câmeras de televisão, que continua sendo improvisada, mas também se esqueceram de projetar o som, que também continua sendo improvisado. E o próprio profissional, às vezes, leva a curva por esse improviso. Realmente, aí, a imagem frontal, ela é prejudicada pelos guindazes que estavam atrás, a perfeição do arco do Oscar sumia um pouco. A questão de purismo linear, purismo formal. Mas o fato é que o secretário encorre num erro aí. Pode ser que no futuro, esse belíssimo arco do Oscar, venha a ser o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Até o momento, ele não conseguiu suplantar nem o corcovado, nem o pão de açúcar. E aí, você vai acompanhando a evolução do bloco Alegria de Copacabana, vice-campeão do Carnaval de 1985. Alegria de Copacabana porque o motorista se negava a retirar o caminhão. Maqueia, rede de manchete, pede passagem, voltamos a Paulstein. Maqueia na Maria Mandarão. É, realmente, não existe culpa disso, eu não sei de que quando esse maravilhoso zambor foi projetado, esqueceram-se de colocar nele uma previsão, não apenas da colocação de câmeras e televisão, que continua sendo improvisada, mas também se esqueceram de projetar o som, que também continua sendo improvisado, e o próprio profissional às vezes leva a cor por esse improviso. Realmente, aí, a imagem frontal, ela é prejudicada pelos guindastes, lá atrás, a perfeição do arco do Oscar, sumia um pouco, a questão de purismo linear, purismo formal. Mas o fato é que o secretário encorre num erro aí. Pode ser que no futuro, esse belíssimo arco do Oscar. technique. E aí, já? E aí, já? E aí, já? smeDevara! Mas ou qualquer maneira, por uma dessas coincidências da vida, veja só, o Passarela do Samba foi inaugurado ano passado. Está aí este arco da Praça da Fonteosa colocado em cima do Museu do Samba. E ele, evidentemente, lembra um Emmy, como o Emmy da Manchete. O ano passado, a campeã foi a Mangueira. Esse ano, o Emmy da Mocidade. E o ano que vem? Que agora só tem dado Emmy até agora. Sei lá, não. Essas são fatalidades nas quais eu não me meto muito. Muito mais do que um Emmy, o arco da Fonteosa me lembra um bumbum maravilhoso, característico dos bumbuns cariocas. Eu prefiro ficar com este lado. Tem gente afirmando que ano que vem o carnaval será ou da Portela ou da Império, porque ficou em Madureira, também a Emmy. Será que é um screwdriver? A brincada já começa a se encher de fogo. Apenas dois setores possivelmente vão continuar vazios a noite inteira. E são os setores dedicados, os centrais, os melhores do desfile, dedicado à venda dos ingressos para turistas. Cuja grande parte até já se mandou do Rio, quando eles vêm aqui só para passar o carnaval. E, lamentavelmente, este vazio vai permanecer e eu creio que, em não havendo penetragem, que no caso é bom, vai ficar aquele claro de gente justamente no ponto mais importante do desfile. Fazemos uma sugestão aqui para o YouTube, que venda os ingressos para turistas só durante o período do carnaval, excluindo o sábado do desfile dos campeões, e venda, então, esse espaço dedicado a turistas, ao povo, que os comprará com muito prazer, como comprou no resto das arquibancadas. Apenas dois setores possivelmente vão estar a社 ofens losses para turistas, ao povo, Não, a pessoa é bom, mas pode one-se bairro que ele vai preso em todo o período do carnaval. O Rio de Janeiro não precisa dessa imagem de um dia de carnaval para levar ao mundo a sua arquitetura. Que é muito mais importante se fazer um trabalho de turismo durante o ano inteiro e não só num dia de um desfile de escola de samba. Então aí está registrado o protesto de muitas pessoas que estão acompanhando o trabalho da Rede Manchete. Apesar de quando eu fazer carnaval sempre trabalhar para o público presente e não para o telespectador, é preciso levar em consideração que com a passarela inteiramente lotada, nós atingimos ao máximo de 85 mil espectadores. Isso tudo lotado de verdade. E a televisão amplia esta possibilidade de se ver os grandes desfiles do Rio de Janeiro por milhares de vezes. 20 ou mais milhões de espectadores veem um carnaval carioca através da televisão. E só para você ter uma ideia, Paulo, 85 mil pessoas significa 1% aproximado da população do Rio de Janeiro. Então você imagina não só o interior do estado, mas o resto do Brasil, que realmente vai ficar privada de uma imagem melhor de como está se comportando o desenvolvimento desta festa aqui na Passarela do Samba. Olha aí o M da Ponteora. Olha aí o M da Ponteora. Olha aí o M da Ponteora. 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 E a galera está na terra do mundo E a gente andou em uma espelha do seu cheiro E ação, quando a sua voltada Só a galera que nos Breton E a gente andou em uma espelha do mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde e a gente andou Por essa imagem dá pra ver que o bloco veio bastante reduzido, ou pela dificuldade de transporte, ou pela hora, ou o fato é que o bloco veio com o contingente, ou pelo menos pela metade do contingente que ele passou aqui, no seu dia de desfile, no sábado. O que for da boa é da vida, essa é o povo a boa, a vida é da vida, o que for da boa é da vida, e na nossa vida, a vida é da vida, a vida é da vida. Por essa imagem vocês podem ver atrás, depois daquele vão, da aplodamina do Andaraí, se armando, o que quer dizer que o Castor deve estar trabalhando lá pra não haver espaço. A vida é da vida do Barangasã, do Barangasã que fez o resto do Senhor, a terra, ele me desce, está na mal, thankful ao sol do Patel e do Tôcisei, e vamos fazer todo o pradeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 50, né? Até a ala das baianas, os destaques, tá tudo direitinho. O pessoal guardou, tomou conta da fantasia, protegeu da chuva, refregou os paetezes e ficou bonito. O bloco tá realmente impressionando bem, apesar de tá bem pequenininho, bem reduzido. Sacanoneigos, cura parte. Onde já é? Onde já é? Onde já é? Onde já é? E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba que carrega um destaque em cima, só que tem que destacar o manequim, o boneco. E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. E esse elemento que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. Aí você vai acompanhando o bloco Alegria de Copacabana. O segundo colocado no desfile deste carnaval de 1985, abrindo esta apresentação dos campeões de 1985. Semelhante a esse que vocês estão vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba. A partir de então, todas as escolas seguiram a ideia de Arlino Rodrigues e fantasiaram a sua bateria com o Marlino Rodrigues. O Marlino Rodrigues fez tão bem em 1965, quando foi campeão do quarto centenário. Aliás, como nós já estamos vendo por aqui, o pessoal de Copacabana caprichou. Acho que todo mundo cuidou da fantasia, limpou, botou tudo em ordem. O bloco está impecável, realmente impecável. Aliás, ano passado também, a Alegria de Copacabana fez um desfile extraordinário aqui perante nós. Vou terminar sendo os caprichosos de Copacabana. Os caprichados. Há uma bossa que o Arlino também introduziu, que é uma bossa que o bailarino usa muito. A roupa indumentária do bailarino é frequentemente usada. Que é você fazer um acarro, um rasgo debaixo do braço. Afim de que o bailarino usa isso, porque quando ele levanta os braços, a roupa deve se manter no lugar. Numa roupa comum, numa camisa, num terno, quando qualquer pessoa levanta o braço, a roupa sai toda de posição. Então, teatralmente, costuma-se fazer um rasgo debaixo do braço, que ao levantar do mesmo, a roupa permaneça no lugar. Nem sempre todo mundo faz isso. Isso era feito principalmente na bateria, porque muitas vezes os instrumentistas levantam seus braços para que seus instrumentos apareçam mais em evidência e seu som consiga maior efeito. O que é você fazer um acarro, que às vezes os instrumentos apareçam mais em evidência e seu som consiga maior efeito. I. Vamos agora a um contato com o recórter Ana Maria Badaró. Rede Manchete, pé de passagem. Ok, Ana Maria Badaró. É, realmente, não existe culpa nisso, a não ser de que quando esse maravilhoso zambódico foi projetado, esqueceram-se de colocar nele uma previsão, não apenas da colocação de câmeras de televisão, que continua sendo improvisada, mas também se esqueceram de projetar o som, que também continua sendo improvisado, e o povo do profissional às vezes leva a curva por esse improviso. Realmente, aí, a imagem frontal, ela é prejudicada pelos guindas que estavam atrás, a perfeição do arco do Oscar sumia um pouco, a questão de purismo linear, purismo formal. Mas o fato é que o secretário encorre num erro aí. Pode ser que no futuro, esse belinho... Pode ser que no futuro, esse belinho de videogame... Música Música Não com o mesmo nicho, mas com bastante capricho, dedicação, você vê a fantasia do bloco, a alegria de Copacapana. Não são fantasias exatamente baratas, não, não, você está vendo aí material caro. Evidente que você vê plástico, vê laminado, metade e tal, mas a turma caprichou. É gostoso ver um bloco, que é o embrião de uma escola de samba, já crescer. É assim que as escolas que começam hoje no grupo B, é assim que elas iniciaram o seu trabalho. E por aí você vê no palhacinho que está diante das câmeras e na passista se minua com o seu futeuante de paetês, você já sente o capricho, a vontade de fantasia que faz com que o bloco pouco a pouco vá crescendo até se transformar numa miniscote. A sua arquitetura, que é muito mais importante se fazer um trabalho de turismo durante o ano inteiro e não só num dia de um desfile de escola de samba. Então aí está registrado o protesto de muitas pessoas que estão acompanhando o trabalho da Rede Manchete. Apesar de quando eu fazia carnaval sempre trabalhar para o público presente e não para os telespectadores, é preciso levar em consideração que com a passarela inteiramente lotada, nós atingimos ao máximo de 85 mil espectadores. E isso tudo lotado de verdade. E a televisão amplia esta possibilidade de se ver os grandes desfiles do Rio de Janeiro por milhares de vezes. 20 ou mais milhões de espectadores veem um carnaval carioca através da televisão. E só para você ter uma ideia, por favor, 85 mil pessoas significa 1% aproximado da população do Rio de Janeiro. Então você imagina não só o interior do estado, mas o resto do Brasil que realmente vai ficar privada de uma imagem melhor de como está se comportando o desenvolvimento desta festa aqui na Passarela do Samba. Olha aí o M da Ponteora. Música 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 Por essa imagem dá pra ver que o bloco veio para o Brasil. bastante reduzido, ou pelo menos pela metade do contingente que ele passou aqui, no seu dia de desfile, no sábado. Música Música por essa imagem vocês podem ver atrás, depois daquele vão, da Aflodamina do Otaraí, se armando, o que quer dizer que o Castor está trabalhando lá para não haver espaço, de intervalo. Meu sangue nesse, esse carnaval, carnaval. Ao santo puminoso doce,ém vamos fazer o tanto baseiro, fazer dentro da terra, vem pra negrar. E aí 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 Imagem de Berner, o cuiqueiro que passa em todas as escolas já com a faca de cidadão Chambal. Vamos até a repórter Carla Ramos, rede manchete, pé de passagem. Uma atração aqui no bloco de Flor da Mina do Andaraí, que está se preparando para entrar agora na avenida, é essa baiana aqui, que não é bem uma baiana, tem bigode e tudo. É, Divaldo, não é Divaldo? Tem 54 anos e fala de baiana? Há 7 anos. Como é que você começou isso? Eu? Se for ir lá dos colegas, eu comecei a sair, filho. Agora você é casado, tem filhos? Sabe, tenho 8 filhos. E eles dizem o que? Dizem de baiana na avenida. Não problema nenhum, amor. Eles aplaudem? É pra galera aí, ó. É bonito ali de baiana? Maravilhoso. Mais sucesso? Infecção. Agora, Divaldo, então só um pouquinho pra gente ver aí. Voltamos agora à cabine com o Paulo Stein. Rede manchete, pé de passagem. É isso aí, Carla. A alegria e a descontração do carnaval. O meu diretor, Maurício Sherman, diz que a gente repete a porção de coisas a cada ano. Mas como a cada ano tem porção de telespectadores novos, não custa a gente repetir a cada ano determinadas informações que são básicas e fundamentais. Nas escolas antigas, a partir da praça ONU, não havia apenas a ala das baianas, mas havia também, ladeando a escola como um cordão de segurança, as baianas de fila. Como hoje tem alegorias, as escolas de samba vinham de um lado e do outro guardando as escolas com baianas. Eram baianas nas cores da escola, mas não precisavam necessariamente serem iguais. Cada um guardava sua baiana pro ano seguinte. E essas baianas vinham principalmente na zona onde os portas-bandeiras e mestre-salas se exibiam. Porque guardar a bandeira da escola contra qualquer tipo de ataque ou de assente era fundamental. E acontecia também de uma escola querer conquistar a bandeira de outra escola. Razão pela qual a coreografia do mestre-sal do porta-bandeira era feita numa suposição sempre em defesa da bandeira da escola. E essas baianas de fila, em sua maioria, quase 90%, eram homens. Homens não fantasiados de baiana porque fosse-se engraçado no carnaval. Mas eram os grandes machões, os grandes fortes, os homens da escola, dispostos a qualquer coisa, e que geralmente vinham de baiana, que debaixo das suas saias carregavam as armas de sua defesa. Acabou essa necessidade de defesa, já que não houve mais choque entre as escolas e blocos. Acabaram as baianas de fila, que viraram muito grandes coisas. Mas ainda, mesmo nas grandes escolas, você encontra no meio daquela massa de baianas bonitas, Muitos homens, eu digo homens, não para veres, mantendo a tradição de se fantasiarem de baianas. Isso eu aprendi com o meu amigo J.F.G. Muitos homens, eu digo homens, não para veres, não para veres, não para veres, não para veres, não para veres. Muitos homens, eu digo homens, não para veres, não para veres, não para veres, não para veres, não para veres. Muitos homens, eu digo 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 homens, a visão do carro apriá-la já dá para ver que ele foi sendo destruído a estrutura embaixo está aparecendo, o plástico está bom e a armação de trás está pela metade coisas do carnaval é, mas as fantasias foram bem mantidas desde aqui das rumeiras da frente que estão muito bonitas com trajes de corista dos anos 50, né? até a ala das baianas, os destaques, está tudo direitinho o pessoal guardou, tomou conta da fantasia, protegeu da chuva repregou os paetezes e ficou bonito o bloco está realmente impressionando bem apesar de estar bem pequenininho, bem reduzido porque ele tinha navela, naquela noite se chama o sol, a bandeira discutia e salvadora, todas as suas montanas Música O que você está vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba, carrega o destaque em cima, só que o destaque é o manequim, o moleque. O que você está vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba, o que você está vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba, o que você está vendo é uma sátira aos carros das escolas de samba, E aí Aí você vai acompanhando o bloco Alegria de Copacabana O segundo colocado no desfile deste carnaval de 1985 Abrindo esta apresentação dos campeões de 1985 Nós vamos ao intervalo Em seguida ao intervalo Vamos apresentar o noticiário esportivo Enquanto a gente fica na expectativa Da apresentação Do bloco Flor da Mina do Andaraí Rede Marchete A estação O segundo colocado no desfile de copacabana A gente fica na expectativa